Fala galera, vou fazer uma divisão agora de manda saia MQQ, as caixas já estão aqui próximas. Aqui está a caixa matriz, vou remover logo cera. Muito invólucro aqui. Baixando cera dá para tirar. Vamos lá. Aqui estão as crias. Baixando cria nascente, vou separar agora alguns discos. Bom, vamos no primeiro disco. Um segundo, já com cria nascida. Um segundo, já com cria nascida. E agora vamos lá, tirar mais cera. Do invólucro. Vou afastar a caixa mãe aqui. Divisão feita. Eu não uso alimento nas minhas divisões. Só coloco dois dias depois. E aqui ó, coloquei disco de cria nascente. Cera do invólucro. As campeiras já estão todas fora. Vou fechar. E vou levar ela para o local dela, beleza? Divisão terminada. As campeiras já estão entrando na caixa. E agora é só esperar. Em uma semana, no máximo, eu faço um vídeo para mostrar como é que está o andamento mexendo. Beleza? Abração a todos. Até o próximo vídeo.